Música Bom dia, nesta segunda-feira às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. Às 3 horas da tarde, ela vai receber o presidente mundial da Honda Motors. E às 4 horas da tarde, a presidenta se reúne com o ministro dos Transportes, César Borges. No fim da tarde, às 6 horas, a presidenta participa da reunião do Conselho Político. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida.